Olá a todos e bem-vindos! Hoje eu tenho um presente de Natal para vocês, porque afinal de contas hoje é 24 de dezembro e eu tenho um presente de Natal. Eu vou fazer um vídeo 100% em francês falando sobre os hábitos do Natal na França, os hábitos de Natal na minha família francesa e o que é que vai acontecer com o Natal este ano. Primeiramente, hoje, o 24 de dezembro, nós dizemos que é o réveillon de Natal. O réveillon de Natal, sim, porque o motu réveillon indica que o lendemain é o dia que é realmente fêta. Mas o réveillon é o dia antes, como em português, se diz a véspera. Isso não significa exatamente véspera, mas para as fêtes, sim. Então, nós temos em francês o réveillon de Natal e o réveillon do dia de Natal. O réveillon do dia de Natal, é o 31 de dezembro. Bom, para o réveillon de Natal, você sabe que a data exacta para Natal, é o 25 de dezembro. Então, o 24 de dezembro, no dia, normalmente, as famíes se encontram. Na minha família, não era diferente, nós tínhamos quase 30, voire mais nós tínhamos todos com a mamãe, porque ela estava em um apartamento à Montpellier. E a mamãe, ela havia plein de tradições qu'elle aimait bien faire para Natal. Tudo d'abord, ela havia de grosses boites de décorations de Natal. Ela havia em dois cores. Então, ela havia des boules, isso é uma boule de Natal, des boules rouges, dorés, bleus e argentés. E a cada ano, ela devia decidir se, esta ano, o sapin seria rouges e dorés ou bleus e argentés. E, ele havia dois pièces principales, o salão e a sala a manger. E, então, a escolha a escolha a escolha a escolha do sapin e, então, do salão onde se trouva o sapin. E, depois, na sala a manger, a escolha a escolha a escolha a escolha. E, c'était os filhos que faziam toda a décoration de Noël. Então, foi estranho, porque, como os filhos não eram muito grandes e que o sapin, não era como o sapin, era um grande sapin, com uma boa odeira de sapin de Noël. Então, a decorada, sauf que todas as décoragens restavam à a mesma altura. Então, o lendemão, antes de Noël, tudo isso, ela fazia o 22 ou 23 de novembro. Então, a grand-mãe devia tudo reorganizar, ela devia tudo redécorar quando os filhos eram partidos. Mas os filhos, eles tinham sempre o impressionante que eram eles que estavam decorados, o sapin e tudo. E, depois, cada um era responsável de alguma coisa. Por exemplo, alguém era responsável de acheter as huitas, porque, 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 porque. Uma outra pessoa era responsável de la dinde, uma outra pessoa era responsável de la pate d'amande. Tudo isso, são os pastos tipicos de Noël em França. E, por exemplo, de foie gras, por exemplo, de foie gras, de foie gras à Noël. Du champagne, etc. A pate d'amande, é, por exemplo, é uma receta que eu já lhe já aprendi aqui, há um ou dois anos. Então, allez ver, jete um pouco de olho, se você quer conhecer uma receta de pátisserie francesa. Eu sei que você vai gostar. Esse sapin-se, ele foi decorado por Téo, meu filho. Então, ele é proporcional à a taille de Téo. E, eu sei, ele não é maravilhoso, mas, para mim, ele é importante, porque ele tem pequenas pequenas de pátisserie francesa. Des boas, doradas, rouges, de frutos, de legumes e uma planeta. E, aqui, o Pére Noël. O Pére Noël, é o grande personagem de Noël. O Pére Noël, é o Pére Noël ou Pére Noël. Mas, on dit plutôt o Pére Noël, d'accord ? E, o Pére Noël, é o personagem que nos apporte des cadeaux. Eu vou te ensinar agora uma pequena chanson que eu gostaria de cantar quando eu era criança. E agora, eu lhe aprendi Isatéo. Ela é como essa. E, o Pére Noël, é o Pére Noël, é o Pére Noël, é o Pére Noël. Os pequenos souliers. Souliers? Eh bien, oui, les souliers, ce ne sont pas les chaussures, exactement, mais ce sont les souliers, les chaussons en tissu qui sont faits pour Noël. Vous savez que souvent, les décorations de Noël comptent des souliers. Et dans cette décoration-là, en fait, ça fait une référence au fait que, justement, nous parlons de réveillon de Noël. Les enfants laissaient des souliers dans la cheminée ou en face de la cheminée. En théorie, le Père Noël descendrait par la cheminée et laisserait dans chaque soulier, avec le nom de chaque enfant, des cadeaux. C'est pour ça que dans la chanson, l'enfant dit « N'oublie pas mes petits souliers. » C'est-à-dire, n'oublie pas de m'offrir des petits cadeaux. Dans la famille, on avait l'habitude aussi d'offrir des cadeaux à tout le monde. Donc, si on était 30, vous imaginez combien de cadeaux il fallait acheter et tout l'argent qu'on dépensait à se faire des cadeaux. C'est vrai que ça faisait plaisir, mais quelquefois, pas toujours. Et puis, cette année, qu'est-ce qui va se passer cette année ? Cette année, les Français veulent, bien sûr, passer Noël avec leur famille, mais à cause de Covid, les instructions sont que « ça serait mieux si on fête Noël quand même dans des groupes plus restreints, avec moins de gens, etc. » Et surtout, fini les bisous, fini le crachage sur la bûche. Qu'est-ce que c'est le crachage ? Vous savez, la bûche de Noël, c'est ça, cette image-là. Et dans la bûche de Noël, c'est un espèce de gâteau glace que l'on met au milieu de la table et c'est le grand dessert de Noël. Et tout le monde le parle et donc tout le monde le crache un peu sur la bûche. Et alors, cette année, ça va être un peu compliqué et dangereux de faire ça. Tout comme les bisous. Parce que vous savez, en France, selon la région de France, on fait un, deux ou trois bisous, voire même quatre bisous lorsqu'on arrive. Donc, ça fait... Alors, vous imaginez faire ça en époque de Covid ? Je pense qu'il ne vaut mieux pas. Bon, voilà. Je vous ai fait cette petite vidéo sur Noël. J'espère que vous aurez aimé et que vous aurez pu comprendre quelque chose. D'ailleurs, écrivez ci-dessous dans les commentaires ce que vous avez appris avec la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501